O que eu vou lá? A gente cria uma expectativa tão grande Mas a realidade é meio diferente Expectativa Olha só Vários ovos pra você Você é o melhor pai do universo O que? Realidade Feliz Páscoa, filha Cadê meu ovo, pai? Tá aqui Só isso? Eu queria mais É sério Esses ovos são tão caros Que a Manu me pediu um Kinder Maxi ovo E eu tive que improvisar Oi, amor Eu comprei seu Kinder Ovo Me dá Aqui, ó Kinder Ovo Seu tapado de minha tigela Nossa, a gente fez uma obra aqui na parede, ó Picasso tem inveja disso Eu falei, vamos fazer essa cena Não, vai ser engraçado, não Não dá pra falar da Páscoa Sem lembrar das crianças Tem vários tipos de crianças Da Páscoa A criança ansiosa Aqui, seu ovo Mas só pode comer no dia de Páscoa, hein? Tá bom, tia Eu só vou comer na Páscoa Aqui Ah, mais uma co... Mas cadê o ovo? Eu não sei, tia Temos também A criança Falstão Ei, joga aí meu ovo Pega aí Você destruiu o meu ovo A criança que se acha adulta Ô, filho Qual desses ovos de brinquedo você quer? Eu já sou adulto Eu não quero com o brinquedo Mas se... Se por acaso Assim, tiver do bem 10 Você compra pra mim? O adulto que se acha criança Mas, amor Vamos levar Tem que ser esse Ele vem com o mini Relâmpago Marquinhos Eu vou me casar com isso Ei, não fala mal de mim, não Pois é Esse aí sou eu na vida A criança louca Que persegue os ovos Sai de mim, sua louca Olha Um ovo Eu quero ver o que tem de brinquedo Um papel Ah Segue o Gabriel e a Manu no Instagram De novo não veio chocolate Vai na nossa última foto e comenta Coelhinho A Páscoa Essa época que a gente tem que comer o que? Muito chocolate Muito Não, muito mesmo Gorde bastante Mas não podemos esquecer o verdadeiro significado da Páscoa Jesus Isso mesmo Então que nessa Páscoa Jesus possa renascer em nossos corações E trazer muito amor e esperança pra todos nós Isso mesmo Mas você só fala isso mesmo? Isso mesmo Ai Meu Deus, eu tô deixando minha mulher cair Olha, isso aqui que é o verdadeiro É o sentido da Páscoa Deixa a mulher cair Feliz Páscoa Feliz Páscoa You are, you are